É água demais, tá bicho? Galera, eu tô pro lado aqui do Pau Branco A barragem estourou Você tá doido, não vem pro lado de cá não, hein? Galera, eu tô voltando aí, ó Ó o barro descendo lá, ó Você tá doido, Zé? Olha, olha, olha A água vindo tomando conta Você tá doido, é pra acabar, hein? Manetar o caminhão aqui e pronto, ó Vamos ver o que vai dar Você tá doido, olha Olha Vai tomar conta do caminhão, hein? Olha Na frente do caminhão, pança Olha 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 Passando na frente do caminhão Tá mexendo até o caminhão O que que é isso que aconteceu aqui? Olha A caminhãoete indo embora, olha Arrastou, arrastou, arrastou Vou jogar os truques no chão Olha 0,40, hein? 0,40, hein? Prenda o caminhão aí, ó Vamos chegar no pau branco Aí, pessoal Uma barragem dentro do pau branco Estourou É pouco Obrigado.